E aí galera, me inscreve no canal e hoje mais um vídeo de The Walls galera E pela primeira vez na história do canal eu consigo fazer minha intro completa sem a muquês atrapalhar galera É porque hoje eu tô legal, na verdade todos os dias eu tô legal, mas hoje eu sou mais legal que o usual Ok, vamos focar que é a muquês aqui no chão Dinheiro! Boa, invoquei Você tá matando, morri Beleza, eu tinha uma mesa de encantamento e eu não usei Deixa eu ver A gente tem 7 segundos pra usar a mesa de encantamento e eu usei, eu peguei a rafiada e repulsão E vim pra cá muquês Vou peguei a sharpness Ok, vem aqui Vamo pegar os itens, vamos, vamos Já abriu, já abriu? Já abriu, já abriu Que isso, é uma arara? Parecia uma arara mesmo Cadê os baús? Achei um Achou um, tá onde? Em cima é? Não sei, eu tô procurando meus baús, cuida do seu Não, eu tô querendo saber tipo baús Uma poção de speed, tá embaixo, tá tudo embaixo Tá embaixo, beleza Achei uma poção de regeneração e eu de speed Ok, vai pegando aí Quem é esse? A gente aqui tinha mesmo Vermelho Eu tenho o cara do verde aqui Ok, onde estão os baús embaixo? Eu não acho nenhum Tá por aí, tá por aí Não achei nenhum baú Eu devo estar passando lá Tá onde? Tô atrás do beck Pera, tá atrás do cara, então fica parada Ih, rapaz, tem um azul aqui do lado Caraca, jamão Mas é uma mulher Que? Ok, tem um diamante aqui do meu Vou tentar pegar esse diamante A menina fugiu de mim depois que eu tô aqui Ai, meu Deus Nossa Nossa, tá aqui duas poção dando dano nela Socorro, 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 socorro Mulquês, eu estou morrendo 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 Vai Vai Aqui, eu tô te vendo Fica parada, Mulquês Vem pra aí Não tô te vendo Pode também Matei um já Cadê ele? Boa, boa Nossa senhora Mulquês é boa do PVP, vai Ok, tem uns diamantes ali no meu Agora eu tô pegando aqueles diamantes lá Ah Meu Deus, é uma arara Hoje ela tá com o dono da Hoje ela tá com o dono da arara, galera Tomei, eu nasci assim Ok, tem uns diamantes aqui Vamos tentar pegar Nossa, água Que coisa chata Nossa, galera Vai, eu vou quebrar o diamante e você pega, vai Meu Deus, ela ferrou mais ainda Oh, tem um baú aqui O arco Pega a água, pega a água Eu peguei o arco Eu tô preso Ok, eu vou pegar aqui o diamante Cuidado que eu tô cuidando aqui Bem de boa Será que tem mais baú? Eu acho que só tem esse Eu peguei o arco, o pesão Tá, ok Eu tô aqui em cima Tô subindo nessa árvore gigante Tu tem quantos diamantes? Tu conseguiu pegar algum? Não, eu quebrei e você pegou Beleza, eu peguei três Deve ter mais alguma Tem mais um aqui Tem um aqui, ó Peguei Não, não vou conseguir pegar Quebrei Quebrei, quebrei Desce aí, desce aí Dá a volta Porque eu tô procurando Vamos pegar uma mesa de encantamento Da base da gente A base da gente era qual? Isso aqui? Nem eu sei mais Tem como dar base do face? Não, né? Não, quando começou não Vamos, vamos ver Ah, achei uma mesa de encantamento Beleza Cadê? Era que a gente tava Lado direito Lado direito? Pô, eu sei qual lado direito Tá falando Ah, eu até achei Nossa, ela tava lá na frente Tem quantos diamantes aí? Tem um Eu tenho três Ok, eu vou fazer dois espadas aqui Nossa senhora Nossa senhora É um gênio Me dá um 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 diamante Toma aí Toma aí Que eu tô de olho Tô de guarda Ó, tem um baú ali Ok, então Não quis Vou encantar aqui Toma aí Deixa eu só ver se Já pegaram esse baú Ah, eu peguei julgamento Fia da mãe É, ele vai me dar o julgamento Tenho certeza Não, eu tenho uma Encanta aí a tua espada Deve ter Eita, essa é a minha Puts Pera Eu estou com uma Com sharpness 1 Você quer ela? Não, eu tenho uma Defear sharpness 1 também Repulsão De boa Ok, eu tenho um arco OP também Então A minha espada não vale a pena Porque a espada afiada Vale muito mais Vai, eu tô com sharpness Sharpness, beleza Agora tá com oito de dano Vamos procurar a galera agora Olha a bússola Aqui, vem cá Calma aí Beleza Me segue Tem um cara do time de veja aqui Olha, é o seguinte Tu vai pro PRP E eu fico no arco flash Porque meu arco é muito OP De boa, então eu vou na frente Olha aí, o cara ali Calma aí, eu tô indo Acertei ele com a flecha Vai, vai, vai Meu Deus do céu Tô indo Tô indo Matei Acabou Já? Boa, Moncase Vamos pra próxima partida Galera Bom, galera Segunda partida Já começou aqui no meio E os caras aqui Moncase Eu tô bem longe Ai, o craque do meu lado Eu achei o baú Moncase, eu tô com o coração Eu tô atrás do baú Mara Luisa Cadê você? Pegando o baú Moncase, eu tô com o coração Dando a volta aqui na nossa ilha Eu não faço ideia de ver que você tá Ilha, Skorce Nossa, nossa Nossa zona Eu tô naquela zona Que a gente tava pegando os ferros Agora eu vou parar esse lá em 3 segundos E o cara tá vindo atrás Ai, tô morrendo Corre, tô morrendo Já tô vem, tô morrendo Já tô vem Me ajuda Ah, tudo bem Corre, corre, corre Eu vou me terminar Como é? Corre Abaðs Matou Moncase O cara tava com poção de força. O cara é bom, né? Eita, Andara.